A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 14 versículos 15 a 24 Naquele tempo um homem que estava à mesa disse a Jesus Feliz aquele que come o pão no reino de Deus Jesus respondeu Um homem deu um grande banquete e convidou muitas pessoas Na hora do banquete mandou seu empregado dizer aos convidados Vinde pois tudo está pronto Mas todos um a um começaram a dar desculpas Primeiro disse comprei um campo e preciso ir vê-lo Peço-te que aceites minhas desculpas Um outro disse comprei cinco juntas de bois e vou experimentá-las Peço-te que aceites minhas desculpas Um terceiro disse acabo de me casar e por isso não posso ir O empregado voltou e contou tudo ao patrão Então o dono da casa ficou muito zangado e disse ao empregado Sai depressa pelas praças e ruas da cidade Traze para cá os pobres, os aleijados, os cegos e os colchos O empregado disse Senhor o que tu mandaste fazer foi feito e ainda há lugar O patrão disse ao empregado Sai pelas estradas e atalhos e obriga as pessoas a virem aqui Para que minha casa fique cheia Pois eu vos digo nenhum daqueles que foram convidados Provará do meu banquete Caríssimo irmão, caríssima irmã Dentre tantas riquezas do texto da palavra de Deus que nós ouvimos agora Eu quero ressaltar apenas um aspecto Que pode ser praticado hoje por todos nós É o mistério da nossa liberdade A palavra que expressa esta liberdade É a palavra convite Deus propõe Não impõe Deus convida Oferece a possibilidade Mas nos dá esta possibilidade também De dar a nossa resposta Que comprometa toda a nossa existência Ninguém nos respeita tanto como Deus respeita Ninguém nos dá valor a este nível Ora Se é tão generoso o convite E aqui ele quis que entrassem Todas as pessoas Os cegos, os aleijados Os pecadores Todo mundo é convidado É claro Todos são chamados Só que quando nós damos a nossa resposta Deveremos também Viver de forma coerente Com aquilo que nos foi oferecido Convite Liberdade Resposta Ligada a responsabilidade Deixemos essas palavras Em nosso coração No dia de hoje Para vivê-las Pois são palavras de vida eterna Quando nós nos falamos Deixemos Peraí-las Parabilidade Falamos Obrigado.